Bom dia, bom vindo ao outro programa de Gia Sabra. Hoje nós estamos com o Senan Castaner. Senan, um vez, está voando para a Holanda. Agora é o programa que está passando, provavelmente Senan vai acabar, se não está gravando lá. Senan estuda na Holanda. Ela dá uma guia e treinamento na rua, entre outros, de Koshow. Bom dia e paraplu, entre outros, de Hogeschool Rotterdam. E agora é o Senan da Holanda back para se crescer. Senan, bom ministro. Obrigada, Valesca. Um feliz dia também. Obrigada, obrigada. Como é o Senan da Holanda back para se crescer? Senan, bom ministro. Bom dia, eu sou estudante, eu tenho que seguir o coração, tenho que fazer o que eu tenho que seguir o coração. E eu tenho uma pessoa que gostaria de crescer, que gostaria de crescer e desenvolver minha vida. Então, eu tenho que chegar a um ponto, que é que, lamentavelmente, não está por mais. Porque eu estou aqui na Koshow. Então, eu tenho que decidir, eu tenho que ir para a Holanda. Então, para não seguir crescendo. Então, eu tenho que aprender, você tem que praticar o que você presta. Correto. Então, antes, eu tenho que seguir, eu aconselho com o mestrado de uma estudante. Sim. E você vai seguir dentro do que você vai estudar também? Sim. Eu vou seguir dentro do qual eu vou estudar. Eu vou estudar pedagógico, e eu vou estudar coaching. Então, agora eu vou virar Drugs Coach na MBO School na Holanda. Holanda? Sim. Agora, quanto tempo você vai estudar na Koshow para vir na Holanda? Dez três anos. Dez três anos você vai estudar? Dez três anos, sim. Dez três anos, sim. Nós o sentimos falta. Eu também sentimos falta. Segura, segura de Koshow. Então, eu tenho que ir para a minha roupa aqui, mas crescer também. Mas ainda é hora para eu seguir crescendo. Sim. Eu tenho visto com o Senna, junto com a sua mãe, Ayrin, na oficina de Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow. Eu tenho uma guia, eu tenho que virar gratis, porque tem ainda, nós temos diferentes programas, com a nossa mãe de oficina de Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow. Eu tenho uma guia gratis na Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow. Então, agora é Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow. Então, agora é Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow. Eu tenho que passar um par de mais, e eu tenho um par de estudos. Sim. Eu tenho dois estudos, claro. É uma possibilidade com o mestre assim, o Sodici. Segura, segura, sim. E a Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow, e a Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow? Sim, sim. Eu tenho uma guia e a Rucos School de Rotterdam aqui na Koshow, mas sim, sim. Eu tenho um tipo de trabalho aqui na Koshow. Então, eu tenho um tipo de trabalho aqui, e é algo diferente. Eu tenho um tipo de trabalho aqui. mas há um bom escolho. De conta é importante para o jovem que estudia no exterior, no caso de Olanda, não é só um bom informe, mas um bom guia. Bom, eu estou aqui muito bem com um estudante para o Rio de Janeiro. Eu recebi um guia aqui, onde está aqui para o trabalho de vacância, para que você conheça o país. Mas agora, quando chegar um ano, eu vou reparar com o sistema de estúdio, que não se acostumbrou com isso. Aqui não está completamente outro. Então, é importante para começar, preparar o mesmo, a área aqui, os soft skills não são, não estão todos os estudios, não estão ensinando muito isso aqui. E os soft skills não são muito importantes para o trabalho, que te ajudam para o estúdio. O estúdio não está somente de ciência e teorias só, mas tem coisas mais que estão bem a cerca. Então, a verdade, eu vou trabalhar no exterior, eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar em uma família. Então, tem emoção que estão bem a cerca. Nós não acostumbramos a falar sobre emoção. Nós não acostumbramos a falar sobre emoção. Nós não acostumbramos a falar sobre budgetar, como estudante. Então, isso não se trata da parte de preparação aqui na ano. O Botapapê de soft skills, quais skills você se orienta? Qual entre outro? Então, por exemplo, quando você comunica com o outro. Na socialidade, nós não ensinamos, hope e best, de papel tocante de essa aqui. Nós não ensinamos, quando nós temos que comunicar com o outro. Então, o Botapapê é uma cultura inteiramente outra. A cultura aqui, se acostumbramos a falar de uma tal forma, de comunicar de uma tal forma. Não se acostumbramos a estar assertivo. Nós não ensinamos para não estar assertivo. Então, Deus, tem que estar aqui, tem que estar vivendo, sim. Mas, não está aí, 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 não está aí. se preparando agora, porque quando eu chegar agora, eu tenho que ajudar vocês, para vocês apresentarem vocês, é, primeiro, eu tenho que apresentar vocês, quem está? Então, se nunca vai parar aqui, você não está aqui, antes de ver, é difícil vocês se apresentar vocês. Então, é, não está, mas agora eu tenho nosso idioma, não está aí. Mas, se você está segurando vocês, eu vou apresentar vocês de uma forma, que é ajudá-los na minha carreira, na minha estuda. Então, é custa a que, Sennan, nós temos que ir na escola, ou, mais bem, nós temos que começar a sair fora de casa, 30 escolas. Ah, é uma combinação de todos. Então, a casa, a escola, a todo mundo, nós te ajudam, formam, nos unem. Correto. Sennan, quanto tempo te levantar, um jovem com a intenção de ir estudar na Holanda, quanto tempo te levantar esse jovem que tem que começar a preparar? Não é soft skills, não sei se não, é um jovem operativo, não? Sim, sim, sim. Mas é outro, bem, é budgetário, enquanto você não sei, não? Quanto tempo te levantar esse jovem com a missão? Preferivelmente, mínimo um ano a adelantar. Sim. Se for Máster em Pan, vou ter que ir para os estudiantes, não tem hora de escolher, para vir Máster em Pan cerca a nós, não é mais uma memória para os estudiantes, mas você tem que se levantar? Então, tudo o que você tem de ser, para que se levantar para virar mais fácil, para que se preparassem, para virar mais rápido, para virar mais uma forma de preparação. Mas nós somos pessoas, que são o jovem, por isso o melhor para vocês, então, eles precisam de um ano a delante. O jovem com a trabalhar em Holanda, qual é o desafio mais grande, quando você vai ganhar a Desilante? Eu não quero repetir o que eu sempre vejo com o idioma, mas o idioma é algo mais importante. A banda de SME é parte de estar assertiva para que a gente passe de uma situação perfeita. A banda de SME é uma forma de respeitar a SME e respeitar o outro. Isso é importante. A banda de SME depende de uma pessoa. A banda de SME é uma forma de respeitar a SME. A banda de SME é importante. A banda de SME é importante para que a gente conhece o mesmo. A banda de SME é uma pessoa que sabe que essa parte é uma parte débil. A parte que você usa é uma palavra débil. A parte que você encontra. A parte menos forte. Eu vou mencionar a parte do idioma. Você não está parecendo mesmo. A uma música também. A gente, a gente está em direção do inglês. A gente quer descobrir que você precisa de atenção em inglês também. Ou você precisa de atenção em inglês também. A gente precisa de atenção em inglês também para entender o inglês. Mas a vida mais é na holandês, se você vai comprar um peda-carnia ou algo, mas por peda-carnia é a carne correta. Então, antes, eu vou falar na holandês. Então, isso é importante para os estudantes, na altura, também estudar inglês, onde você percebe que é mais fácil. Então, eu vou falar sobre os estudantes, na minha experiência com os estudantes, não está querendo, não está bom em inglês, mas quando em inglês na escola, está inteiramente outro. Por isso, nós estamos acostumbrados com os estudantes. Claro, claro. O que é bom para os estudantes, na hora de ir à Holanda? Bom, na hora de ir à Holanda, eu tenho um certo desenvolvimento, que está acontecendo entre Holandês, é um país que não está corso, mas Aruba, Boneiro, Saba, Sint-Dustache, Sint-Martha e Holanda. Então, na hora de ir à Holanda, eu tenho um bom contato com eles. Então, na hora de ir à Holanda, eu tenho um guia para os estudantes. Não. Não é um bom contato com vocês? Sim, claro, claro. Não é um bom contato com vocês. Eu tenho um debate para os estudantes, não? Eu estimo na nossa isla, porque é uma realidade importante para nos ajudar a caminhar. para nos ajudar a nos ajudar. Sim, sim, sim. O que é nosso papá aqui é um pedacinho aqui, mas eu entrevistar a Irene, mas é diferente já, mas eu não estou cansado de papá, é o que é com a oficina de roxos, com a Rotterdam, na Corsão. Dê-nos um pedacinho aqui, para os jovens, o que é que está acontecendo? Bom, é um trajeto de diferentes tópicos, que é importante. Então, quando chegarmos no tópico aqui, é o nosso papá com os estudantes. Não é caso de mim essa experiência, mas também, nós vamos voltar na Hulana, acerca dos estudantes, com o apasador de esse trajeto, para poder fazer outras coisas, com o que é um hobby bom, ou com o que é assim de fato, para poder nos adaptar ao nosso programa. Então, a maneira de mencionar, é parte da comunicação. Nós estamos para quietos, quem votar como pessoa, quem votar como estudante, que é uma parte forte, que é uma parte menos forte, que é uma parte que é para poder chegar aqui. Como comunicar com a classe, como mandar um e-mail para um docente. Então, é importante conhecer um docente de Holanda também, que é um estudante de Holanda também, que é um guia estudante na primeira parte também. De uma parte que não é para que a gente, ou de nossa educação, que não é para que a gente reflexionar aqui, a partir do que vai passar aqui. O que é para que a gente vai passar aqui? O que vai passar aqui? O que é para que a gente vai fazer? O que é um trajeto aqui? É parte de um objetivo de budgetar. É um... Um... É um... 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 Então, eu quero agradecer a minha participação para ficar afiliada em Rotterdam. E eu quero ajudar aqui em Holanda. Sim, eu quero ajudar aqui também. Uma entrevista que está passando com um estudante que subiu para a Holanda. Qual é a sua conseja? Qual é a sua participação? Qual é a sua participação? Eu quero agradecer a você. Não importa o que você está aqui, você está aqui. Você vai me ajudar a te ajudar. Você vai me ajudar a te ajudar. Mas é importante que você possa me ajudar a te ajudar. Então, se você quiser me ajudar, você vai me ajudar a te ajudar. Então, você vai me ajudar a te ajudar. Você vai me ajudar a te ajudar. Sim, sim. Eu acho que é parte de um problema grande que os estudantes estão enfrentando. Estudiantes estão enfrentando aqui em Holanda. É um assunto de casa. Sim. Vivenda. Sim. Existe um problema grande aqui. Existe um problema grande aqui. Existe um desafio grande aqui. Quando eu posso reparar, quando eu tenho estudiantes que estão aqui, quando eu estou trabalhando, quando eu estou trabalhando, mas quando eu estou pensando para ir em outro ano, eu vou me ajudar a te ajudar a inscribir em minha casa para ir em casa. Isso é importante também passar assim que eu tenho um hobby que aminda, que é um primeiro ano. Eu não tenho um diferente... como é que você diz? Eu não tenho possibilidade para estudantes. Eu vou me ajudar a fazer um primeiro ano de um casa. Eu não tenho um dorso um morno. Então, a gente vai ensinar mais um outro tipo de casa. Sim, você vai dar uma oportunidade de inscrição, se você não quiser. Você vai inscrição de modo que você pode dar uma ideia de casa e... E depois você vai. Como é a experiência com o jovem que vai estudar na Holanda, com a casa ou não para ir para ir para ir para a Holanda? E a quantidade que a gente está experimentando está alto ou está lá? Isso não está? É que a gente está crescendo, a gente vai ficar mais interessante, eu vou preparar o meu mês mais melhor. Mas eu vou ficar, lamentavelmente, que o jovem está ficando em Holanda. E o meu mês está ficando em Holanda. Você é um lastimado, não é? Você não tem mais possibilidade de um jovem estudante na sua casa. E também possibilidade de crescer. Você pode ir para o mês? Você vai para o caminho que vai crescer mais? Sim, sim. Sim, sim. É um prazer estar aqui com você. E eu desejo o seu éxito. Eu vou ficar agora em programa que está subindo as plataformas digitais. e eu vou ficar aqui em Holanda. Eu vou ficar aqui em Holanda. Eu vou ficar aqui em Holanda. E nós jovens estudiantes, nós jovens, eu vou ficar acordado com o futuro que vai em Holanda. Eu vou ficar aqui em Holanda. Eu quero ficar aqui em Holanda e ir para a oficina de Jogos, da Tratada, para ter uma guia e eu vou ficar expandindo. Eu vou ficar com coisas na caminha. Tem coisas grandes na caminha. Sim, sim. Sim, sim. Sabe, danke. E danke na nos venda na casa. Você vai seguir outro programa. Dizia Sabra. Te atrasimamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.